E ainda falando sobre esse setor de energia, a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, já notificou oito entidades de postos em três estados por causa dos aumentos de preços dos combustíveis nesse início de ano. Somente no estado do Rio são cinco, além de duas em São Paulo e uma no Paraná. Segundo o órgão, as entidades que incluem sindicatos e federações têm 48 horas a partir do recebimento das notificações para explicar o aumento do preço do combustível aos consumidores. A possibilidade de notificação aos postos foi antecipada pelo novo Secretário Nacional do Consumidor, Vadid Downs. Nas redes sociais, o secretário afirmou que mandou o órgão notificar os estabelecimentos e que a alta nos combustíveis parece coisa orquestrada. Para o governo, não há motivos para a elevação de preços, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no domingo, quando tomou posse, uma medida provisória que prorroga a isenção dos impostos federais sobre a gasolina, sobre o etanol e também sobre o diesel. Agora, Rodrigo Constantino, quero te ouvir a respeito dessa movimentação também. Se, por um lado, não há uma justificativa em relação a um possível aumento de preços determinado pela Petrobras às distribuidoras. Se isso realmente não houve, por um lado, não há uma justificativa muito clara e aparente para que haja esses aumentos que foram alvo aí dos postos. Os postos foram alvos aí de notificação. Mas, por outro lado, essa preocupação do secretário tem razão de ser? Parece ser algo orquestrado para prejudicar o novo governo? Olha, Lívia, eu sempre gosto de seguir um provérbio africano que diz, olhe para onde você escorregou e não onde você caiu. Eu vou dar um passo atrás, então, e ver onde o Brasil escorregou nessa questão. Por que nós estamos discutindo o preço do combustível e se ele deve ou não uma justificativa e tudo mais? A gente não faz isso com o preço do trigo, por exemplo. Então, eu chamo a atenção disso porque se a Petrobras já tivesse sido privatizada e houvesse livre concorrência nesse setor, como acontece aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, um país mais livre e com o império da lei e tudo, isso não estaria sendo discutido dessa maneira. Então, não acho que há uma coordenação contra o governo e nada disso. Acho que isso é uma narrativa. Mas acho que o preço deveria ser mais transparente e livre e decidido pelo mercado e não pelo governo sob pressão política.